Um pé dentro, outro fora Preciso ir agora Não posso parar pra nós dois Preciso ir embora Porque da boca pra fora Sempre falo coisas que ferem o depois E depois, o que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo Quer deixar pra depois? Eu já vou O que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo Quer deixar pra depois? Eu já vou Eu já vou Porque meu coração é Teto mais sensível que você não rega Mas o nosso amor é Peso que ele não reclama e carrega Seja onde for, vou sentir falta do teu perfume Se encontrar outro amor, juro que vou morrer de ciúme Mas te deixo ser feliz Mesmo sem mim E depois, o que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo, quer deixar pra depois? Eu já vou O que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo, quer deixar pra depois? Eu já vou 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 Eu já vou